Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Tá lá, começou o brasileirinho em mapa, avanço das tralhas no boob site da BCD executado por aqui. E o Tielo tentando conectar os disparos, Zat, eliminando o device, cacerado, punindo o Bans. Vem com mais uma eliminação por cima do Goru, que o Stair consegue trazer a volta no 2v2. Tá por ali, o Art acuta a distância, vem o contato do Stair, o Blame F é quem consagra a eliminação para cima. O que tá acontecendo no round e já vai se direcionando para lá. O plant foi efetuado, Stair e Blame F para segurar aqui o after plant para a equipe das tralhas. E o Uri vai se aproximando pela região do céu, busca esse contato, tem a informação. Não, tenta encaixar os disparos, mas o Blame F de P250 confirma o round e pistol para a equipe das tralhas 1x0. Com a WP, aí tem história, viu, Napa? Pois é, e tem história também do confronto, né? Device contra Fallen. Aí tem muita história, viu, senhores? Muita. Muita. Quando eu digo muita, é muita mesmo. Olha o Bans, no avanço, elimina o Tielo, cai o Art na sequência, surpreendendo o setup defensivo da equipe da Furo. No bomb site da B, a abertura para cima do Cacerato, ele contabiliza a eliminação, fica isolado por ali. O professor não conecta o disparo, tenta trazer o repique para cima do device. Yuri segurando o Borupi. Tem no sigilo, enquanto o Yuri tenta buscar um bom posicionamento por ali. E tem a flash para fazer o avanço, Blame F faz a eliminação, cai o professor pelo Stair, Blame F, finaliza o Cacerato. Já já veremos essa aula, certeza, porque o Fallen já vai planejando. E olha aqui, Igor, encaixa do Yuri, do Art. O Art acaba sendo trocado pelo Bustetano Pique, num 3v4. A vantagem numérica é para a equipe da Fura. Tira o device, essa vantagem com o disparo belíssimo para cima do Fallen. Yuri, eliminando o device, Blame F vem para a ponta, Tielo Cobra, eliminando o Stair. Blame F no 1v2, para segurar o Afterplug para a equipe da Astralis. A Fura já vai fazendo o avanço. Tem o Yuri pelo sapão, em conexão com o Tielo. Vou fazer essa marcação. Blame F tenta conectar o disparo, deixa no varado, fica sem bala, precisa dar o reload. Vem para o clique e o Tielo. O Yuri está na marcação de AWP, não conecta o disparo. Agora sim, eliminado. O Fallen mantém ali o posicionamento pela Smoke. Tá suate. Agora tem as miras ganha. Ela se dissipou, eliminado o Stair. Na sequência, device tá cravadíssimo por ali. Não give o posicionamento. Vai gastando tempo a equipe da Fura para fazer esse retake. Já tem metade do seu time AC4. Agora, vai buscando espaço. Precisa ser rápido. Tielo, nos disparos, elimina o device. Faz o cover para a rua. O Fallen vem no defuse. Entra na frente o Tielo, mas o Borup não erra a sequência de... Vamos de double up para a Fura. Beleza, Arte? A Arte contabiliza a primeira eliminação. Vem uma flecha, avança o Tielo de MP9. A curta distância faz a eliminação para cima do Stair. Controla a entrada que vinha sendo realizada pela região do Sapão. Não consegue ir. Arte, com esse setup double up, o Arte garante aqui o ponto para os brasileiros. Não compensa, gente. Não compensa. Ainda tinha Stanislaw na equipe da IG. Cacerato, três vezes aqui. Segura o spray bom, Claudinha. Vai daí. Segura o spray do Cacerato. O Arte vinha para tentar fazer essa abertura. Ficou extremamente cego, mas segura. Mas aqui o Cacerato encaixou um sprayzaço, Claudinha. Não tem nem o que falar. Impressionante. 4K dele. Priorizando ali a compra da HE. Para causar dano dentro do round. O que ainda não vi saindo. Não vi acontecendo esse forte dano de utilitárias. É, e por aqui a entrada não vai acontecer. Acelera o posicionamento. Boruba elimina o Tielo. A Cerato vai tentando pegar um gap da Smoke. Blame F vai fazendo avanço por ali. Vem tentando encaixar os disparos. Blame F elimina num 3, 2, 5. A equipe da FURIA acaba não conseguindo fazer ali a defesa, contestar esse avanço. Está tendo uma tendência mais terrorista. E eu acho que cai na mesmice do mapa da Mirage. Mas aqui a entrada para o bomb site da A acontecendo. Duas eliminações ocasionadas aqui com os jogadores muito expostos. Vem a pressão para cima do Cacerato. Deve ser indeliminado o Borupi nessa sequência. Num 4v2. Aqui é guardar, né? 6x4. É por conta que eu vejo muito mais terrorista agora mesmo. Não por estar equilibrado. Porque eu vejo mais terrorista. 4v4. A equipe das Triles consegue muito espaço de mapa. Consegue contestar muito bem. Buzz. Faz miras pela ligação. Encaixa o espaço para cima do Yuri. Vem um avanço ali pelo fundo. O Fallen vai fazendo essa volta. Para fazer a marcação por ali. A C4 está de posse do device. Ele vai com o scope aberto buscando também dados adversários. O Fallen já elimina o Steyer. Na sequência, traz a mira novamente para o setor do rua. As Triles ainda não tem definido muito bem a sua entrada. Tem o domínio do Liga. Então pode transitar por entre os bomb sites de uma maneira muito fácil. O Art com a movimentação vai em direção ao bomb site da B. Por ali o professor está pela região do banheiro. Vem o avanço do Buzz. Ele abre o scope por ali. Acaba sendo eliminado num 3v2. Vai em direção ao bomb site da A por aqui. A equipe das Triles. 20 segundos no cronômetro com o device fazendo a abertura pelo fundo. O Art tem a marcação ali pelo SWAT. Device é o portador da C4. Faz a abertura, Buzz. Eliminando o Art. Sobrando apenas o Cacerato no mapa. Opa, aqui o Hald vai ser... E aí, ó. Vem o avanço agora aqui da equipe das Triles em direção ao bomb site da B. Tielo faz eliminação. Device pune o Tielo. Vem agora o Cacerato. Blame F, elimina o Cacerato. Vem o Art ali bem na Smoke trazendo a polícia para cima do Blame F. É trocado pelo Buzz. 2v2, senhores. A C4 vai sendo colocada ao solo. A Molotov não vai tirar o plant do device. Vem no avanço por aqui. O Falei tenta buscar informação. O disparo não conecta para cima do device. Repetindo o tiro. O Yuri que faz a eliminação no 1v2. A equipe da Fúria busca o retake com o Falei e Yuri. Falei antecipa a movimentação. Acaba sendo punido pelo Buzz. O Yuri sabe do posicionamento agora do jogador adversário. A C4 está plantada. O Yuri não fez o clique. O Buzz faz essa rotação. Se esconde completamente. Não tem kit no Yuri. Não tem kit no Yuri. Ele faz o clique da C4. Não vai ter tempo para defusar. O ponto é das tralhas. Primeira metade resolvida no 11x4. E está aí. Raul de pistão na tela. Flash e pique para o Borupi. Que impecável do Buzz. Ele traz duas eliminações. O Falei consegue fazer essa trade. Vem no 3v4. Acelera em direção ao bomb site. O Buzz vai ficando encurralado por ali. Falei. É agressivo o posicionamento eliminando o Buzz. Puxa para o 3v3. A C4 já está próxima ao bomb site. Vai sendo colocada ao solo. After Flut para a equipe Furiosa. Vem com o lado terrorista forte. Device. Faz a passagem. Tenta encaixar os disparos. E vazou. Ele está chitado. Ah não. Ah não. Brincadeiras à parte. O Device agora vai fazendo essa rotação com a do Alberentas. Tenta conectar o disparo para cima do Arte. O Yuri vai segurando o posicionamento por ali. Faz a abertura. E o Yuri para cima dele está na eliminação do Device. Falem. Vai segurando o posicionamento. Olha o Yuri por aí conectando os disparos. O Arte é quem finaliza o Blame F. Já vai correndo para as colinas. O ponto é da fúria. 11x5. Sabe o que eu vejo no Blame F? Eu vejo que o Blame F é um Jaime. Do multiverso. E a gente vê uma equipe da Astralis full armada. Toma Blame F. É isso. Vai para... Ele nunca vai para o primeiro combate. E aí na hora que ele aparece para o primeiro combate. Faz essa pintura para ele. Meu amigo. É por isso que ele não vai, né? Aí o Device consegue a eliminação para cima do Fallen. A C4 é dropado. Está eliminando o Arte. Na sequência. Tem um descontrole aqui no domínio de setor. A equipe da fúria não consegue manter os espaços. O Tielo está ali encurralado. O Device de um lado. Vai se aproximando do Cacerato para tentar confortar. A Big Device elimina. Não consegue realizar a trade e o Tielo. Vai se aproximando. O Buzz elimina o jogador. Tudo na conta do Yuri. No 1v4 faz essa passagem ali em direção ao parquinho. A smoke foi muito bem colocada. Tira a visibilidade prévia do jogador. Enquanto ele vai encontrando a distância. Tentando buscar o gap. Que tem essa smoke pelo lado direito. Renovada a smoke. Aí o Buzz jogou, né? Jogou fino essa smoke nesse momento. Que o Yuri iria tentar a punição. E vem os disparos. Exportado. Avanço do Steyr. Ponto da Astralis. 12 a 7. 12 a 7. 1 minuto no marcador. Enquanto o Device faz a abertura. Já ganha o duelo de AWP contra o Fallen. Tem um Arte pelo meio. Busca esse contato. Por aqui trazendo eliminação. Repique pra cima do Steyr. Confirmado com sucesso. 3v3. Equilibra o round aqui. O Arte. Com a AWP. Enquanto tem uma passagem sendo feita pelo fundo com o Tchelo. Pouquíssimas utilitárias. Mas ainda dá pra trazer uma composição de jogo. A flecha era boa. Porém o Burnett ficou extremamente cego. Ainda assim trouxe duas eliminações dentro do round. E o Yuri no 1v3. 25 segundos. Aqui o round se complica demais. Napa. Tá bem posicionado o Bans. Não consegue confirmar a eliminação. E o Yuri. Faz o abate. Vai ficando extremamente sem tempo. Pra trabalhar por aqui. Abertura pelo fundo. O Blame F sai correndo. Como de costume. Encaixa o balaço pra cima do Yuri. 13 a 7. Pelo seu companheiro de equipe. Se infiltra. Mas o Device rápido no gatilho. Elimina o Tchelo por ali. Na sequência Borupi. Faz a eliminação pra cima do Arte. 2v5. Tem uma flecha. O Bolu que não fica cego. Mas o Cacerato consegue a eliminação. Mesmo assim. Vem o avanço pelo Sapão. A Molotov foi colocada. Não tem muito efeito por ali. Saiu um pouco de lado. Agora a abertura. Vem o Buzz pelas costas. Pode surpreender demais. É um 2v4. 40 segundos. O C4 foi colocado ao solo. Cacerato e Fallen. Pra segurar o ponto brasileiro. Buzz. Faz a abertura. Elimina o jogador. O Fallen pela Smoke. Tenta buscar esse fake. Não encaixa o disparo. Ponto. Tem a flechezinha colocada. O Cacerato ainda não fez a abertura. Opa! Pezinhos diferenciados. Mas telegrafado pelo Steyer. Faz ali a eliminação do jogador. Tem uma segunda tentativa de pezinho por aqui. Cacerato tenta buscar aí alguma eliminação pra cima do Steyer. Que tá pelo redondo. Com isso vai gastando o cronômetro da equipe da fura. São 45 segundos. Precisa decidir. Aqui cai o Fallen na sequência de jogo. Pras miras do Steyer. Ele que já contabiliza duas kills dentro do round. O setup de marcação do Bombsite da B vai funcionando. Borup. Buzz. Da dupla marcação pelo sapão. Conecta os disparos pra cima do Tielo. Drop da C4 acontece. Cacerato com 16 de vida. Hoje tem clante. Vem pra abertura. Elimina o Steyer. Tenta conectar os disparos. Cai o Borup na sequência. Um V3 pra ele. Permanece pelo sapão aqui. O Buzz tem que tomar cuidado. Device é quem elimina. E o mapa finalizado. Não vai ser apenas uma. E nem duas. Vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio. Basta depositar no keydrop.com. Utilizando o cupom ARTS. O melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor. Ganhe 10% de bônus. E 50 centos para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo. Variados métodos de depósito. E preenche o formulário na descrição. E pronto. Já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. O Cacerato tá por ali já fazendo essa entrada. Tem uma smoke. O Buzz mantém o posicionamento. O Cacerato eliminado. Trocado pelo Fallen. Tem agora o contato. A C4 é colocada ao solo. O Fallen vai tentando buscar informações dos jogadores adversários. Enquanto isso essa smoke dá muito cover pra eles. O Tielo tem até o reposicionamento. Vem no avanço. Vai pro avanço o Tielo. O Arte acaba sendo eliminado pelo device. Tielo, a curta distância. Vai tentando usar o poder da Glock a seu favor. Blame F. Tielo eliminando o Stein. 2v3 nesse momento com o Tielo se reposicionando pra trabalhar junto com o professor. A dupla. Vem pra garantir o round de pistol pra equipe da FURIA. Tielo. O contato ali do Fallen deixa os disparos pra cima do Borup. Tielo finaliza o jogador no 2v2. A C4. Não vai ser defusado. O round de pistol tá na conta da FURIA. 1x0. 1x0 pra equipe da FURIA. Pelo fora deixa com 2 de V do jogador. A equipe das trás tá bem posicionada por ali. Enquanto a equipe da FURIA vai fazendo esse domínio pelo Miolo. Tem o contato por ali. Cacerato elimina o Borup. Yuri vai se mantendo vivo. E Buzz faz essa troca. Trecha num 3v3. 25 segundos. Vem acelerando a entrada agora o professor. A flecha não conecta o disparo. Blame F finaliza. A C4 é dropada. Muito distante os jogadores brasileiros. Art faz a passagem pelo CAT. Agora com 10 segundos pra equipe da FURIA buscar o ponto. Blame F finalizando o Art. Aqui vai ficar por isso mesmo o primeiro ponto da Astralis. Sai com o encerrado time. 3x1. Aí. Falei de AWP na volta. Acelera ali. Crava as miras. Tem uma smoke para tirar visibilidade. Cunho de antecipando. Tentava conectar os disparos. Não consegue. Buzz elimina. Fuxico novamente para a equipe da Astralis. Pressiona o Art por aqui. Tem o Falei na marcação. Art eliminando o Buzz. Deixa a Molotov. A passagem pelo rampa acontece. Acelera a equipe da FURIA. Traz uma jogada um pouco mais rápida. Olha o device. Elimina o Art na sequência. Vai deixando os utilitários pelo setor do vidro. Garantindo um bom posicionamento. Tem o gap. O professor faz a volta. Elimina o device. Traz para o 3v3. Cacerato pelo miolo. Vai fazendo ali a marcação. Enquanto a rotação da Astralis. Toda para esse bomb site da B. Permanecendo apenas o Blame F. Ai, ai, ai. Que ironia. E aqui. Agora. O legal seria o Cacerato passar para o Cat. Agora a equipe da FURIA. Vai fazendo essa tentativa de entrada. O Starry consegue eliminar o professor. O Tielo vem na trade. 2v2. Apenas o Coruco pelo setor do vidro. Ele foi visto. Tenta conectar os disparos. Tielo! Faz a eliminação. Blame F agora sozinho no round. Traz a rotação rápida. Escolta o jogador. Tenta encaixar os disparos. A HE certeira vai eliminar o Tielo. 30 segundos. Cacerato versus Blame F. 1v1. Um ponto aqui. Que a C4 ainda se encontra lá atrás. O redondo. Tem Molotov. Tem Molotov. O clique foi colocado. Molotov foi... Não jogou a Molotov. Mas veio para os disparos. O Blame F para contabilizar aqui o para cima do Cacerato. Vem a entrada aqui para o 1v7 da A. Cacerato já elimina o Stair. Vem no avanço. Buscando contato com o Cat. Faz os disparos. Borup. Dentro do default. No bomb site. Vai fazer a segurança. Boz elimina. Ele segura o watch na sequência. O Borup. Fallen. Fazendo essa troca. 3v3 no round. Bomb site da A previamente conquistado pela equipe brasileira. A C4 vai sendo colocada ao solo. Fallen tem o cover pela região do Cat. Enquanto o device vai fazendo a rotação pela sala de troféus. E Yuri. Está ali mais atrasado. Fazendo a contenção desse espaço. Esperando alguma rotação da equipe. Contra a terrorista. Enquanto o Buzz e o Blame F. Vem no sentido terra. Faz a smoke. Tira a visibilidade. Vem na abertura. Yuri. Conecta alguns disparos. Vem o Buzz para cima. Tem o Blame F. Fazendo um show de tiros por ali. O Cacerato dá um balaço para cima do Buzz. E aqui, senhores. A equipe furiosa. Vai encontrar o ponto de empate. Teremos o 4x4. O device e o Blame F já não vão mais para o round. A distância vai fazendo essa abertura para cima do Blame F. Tentava conectar o disparo. Ele encaixa a eliminação para cima do brasileiro. Foi Chiquinho na conta. O Blame F ali bem posicionado. O Art cai na sequência. Não consegue fazer essa troca. E o Blame F vai tomando conta do fora. Agora o Fallen. Esse avanço. Tenta conectar os disparos para cima dele. Nesse meio tempo já caiu. O Cacerato. É um 2v5. Com o Steyr e Blame F bem tecados. Porém, os demais jogadores têm vida. Viu? O device ainda aporta WP. Tielo. Olha a passagem pelo telhado do Steyr. Conecta o disparo para cima do Tielo. Sobra o Fallen no 1v5. Ele se direciona para o bomb site da B. Tem uma smoke colocada. Vai tentar o plant por aqui o professor. Mas o device já finaliza o ponto da Astralis. 5x4. Esse domínio por ali com armamento. Agora teve as smokes. Vamos ver se vai conseguir trabalhar. Fallen. Blame F eliminado. Consegue punir o BMF. O Art faz essa passagem. Fallen novamente aparecendo para cima do Morupi. Num 5v3 nesse momento a equipe da Fúria com a vantagem numérica. Tem que esperar o Art trabalhar. A equipe da Fúria agora reseta um pouco o round. Vai esperando, né? Esse provável contato do Art. Olha o Buzz. Está aí fazendo ligação para cima do Tielo. Vem os disparos varados. Do Art para finalizar o round a favor da equipe da Fúria. E olha o avanço do Blame F. Um controle excepcional do Fora no avanço com uma flash assist do Buzz. Contabiliza duas eliminações para que o Tielo também já cai na sequência com o avanço pela porta. Está eliminando o Cacerato. Fallen no 1v5. Aqui o domínio brasileiro não conecta. Assina embaixo, viu? E agora uma proposta diferente. O Fallen acelerando. Já espota por ali o Blame F. Tentava fazer um WALP. Entre por aqui. Não conseguiu conectar os disparos. O Blame F vem com o avanço. De novo. Vai ser do dono. E sorri, né? Está aí. Faz as eliminações e dá risada. Enquanto o Art vai tentando punir o jogador. Ele ainda não foi eliminado. Blame F. O dono da região do Fora agora sim sendo punido pelo Art. Aí, né? Aí a gente vai dando confiança. Desnecessária para ele, né? Complicado. Abertura do Buzz. 2v4 nesse momento. O Cacerato posicionado bem avançado com o Steyr à curta distância. O Cacerato tenta conectar os disparos. Steyr está bem próximo da jogada. Ainda nenhuma eliminação. Meu Deus do céu. Que confusão. O raio-x é tenebroso. O Buzz eliminando o Art. Cacerato traz de volta. Atenta o contato. Busca ali. Os disparos para cima do Buzz. Tem o device cravado. Ele erra o disparo. Vem com o Cacerato. A bola para cima do Buzz encaixa. Ele já está atento com o possível jogador dos costas. Mas o Borup finaliza. Oi, tu astra. Yuri. Atento com essa passagem do Blame F. Cacerato já é eliminado. A sequência Blame F vem no avanço. Opa, vai na faca. Merece. Merece. É isso, Yuri. Bota ele no bolso. Elimina o Buzz na sequência. Vem com armamento. Na abertura para cima do device é eliminado. Mas está lá. Está bom. Valeu a faca. 9 a 5. Por enquanto. Por enquanto. Fica posicionando por ali. O Tielo acelera. Eliminando o device. Que beleza, Tielo. O Borup no V4. Aqui já foi. É 9 a 6. Fúria, Borup. Pode tentar o que você quiser, meu querido. Mas aqui é nosso. O que é muito bom ainda é que mesmo que o Yuri não tenha trabalhado, ele puxou a informação que ninguém deu o cover pelo Secret, só ouviu a queda do Borup pelo Duto. E aí, com um one tap, fecha o primeiro half. Vamos de intervalo para a Fúria. Tá bom, Claudinha. 6 pontos. Acho que é o que precisava. E aqui voltamos com o Cacerato eliminando o device. Vai daí, Claudinha. Eu atrasei aqui na transmissão, viu? Desculpa. Estava tomando água. Nem percebi que tinha voltado. Duneida, Duneida. Temos o Tielo já fazendo duas eliminações ali de dual peretas, rapa. Fala dele. Tepe, 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 tepe. Duas kills. Bem, F, Borup. Agora vou fazendo os trabalhos ali pelo setor do fora. Ele recuperou a P250 que ele tanto queria. Aqui é dureza. Toma. Toma, moleque. Ah, fala dele. Cacerato com eliminação. Borup. No 1v5 já explotado, Yuri. Não precisa morrer. Vamos ficar com o 5 vivo. Olha o Tielo. Botando pressão. Borup vai segurando o cronômetro. Vai tentando beitar aí. Toma. 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 Tá aí, ó. Comemora. 9 a 7. Aqui. O Arte vai fazendo a marcação de AWP. E vem o Arte agora com a eliminação. Steyer fazendo a eliminação para o Cidu Fala. E o Borup punindo o Tielo. Todo um drama nesse round. Vai caindo um aos jogadores da equipe da Fúria. O Yuri punindo o Steyer na sequência. C4 sendo direcionado para o bomba de Sete da A. Punch sendo realizado. Arte faz a marcação do Tielo. É fazer com que o Blamey aqui não produza. Interessante essa smoke, hein? Você viu o Arte do Borup? O avanço para cima do Cacerato. Ele tentava a eliminação. Acaba sofrendo disparo. Tielo. Rapidamente trocado pelo Steyer. Fallen. Faz o Noe Scoop para cima do Steyer. Com o drop da C4 a favor da equipe da Fúria. Temos um 2v3, senhores. Aqui o Fallen garante uma importante eliminação com o Device. Hum, que faca, viu, Device? Bonitaça. E aqui a passagem acontecendo por esse setor do Fora por ali. O Yuri está na marcação. Tem um contato que pode acontecer a qualquer momento. O Fallen ainda detém a posse da C4 com o Blamey F esperando, né? Essa passagem aqui do Device. Porém, 50 segundos. A equipe da Astralis vai brincando com o psicológico da equipe da Fúria. A passagem do Device vai acontecendo. E o Yuri telegrafa ali o Device. Nessa... E aí, né? Aí, senhores. O que vocês acham que vai acontecer? Blamey F time aqui, Claudinha. Porque os padrões são passados nessas folhas para dar noção aí de jogo. Nossa, esse tiro não pegou. Então toma. No bolso. Então toma. Vamos, Fallezão. Mostra para eles quem manda no servidor. Vou tirar só para testar. É, só para testar. Vamos gastar bala, tem muita. Celular no jogo negativo. Sua folha. Não, não. Celular não pode. É meio eletrônico, né? O jogador não pode receber de maneira alguma comunicação externa. Que setup mal feito de smoke, hein? E isso pode dar bom ainda. Esse que é o problema. Ah, beleza. E a entrada está sendo para o bombo sair de dar A. O corpo faz o avanço. O Tchelo está solo na marcação. Agora chega o Fallen. Se aproxima. Faz a queda. Compõe o setup de defesa. Elimina o primeiro. Vem para conectar o disparo em cima do segundo. Cai o Tchelo na sequência. Cacerato. Tentando trazer o cover no 2v1. Arte. Faz a eliminação para cima do Stair. O C4 está dropada. Bus tem a WP em mãos. Vai abrindo o scope. Tenta buscar o contato. Faz ali o trabalho. Se direcionando para o telhado. O ponto é da fúria. 11 a 10. Coisa louca. Bom, avanço pelo fora rápido. Tem a conexão aqui com o terra. Eliminado o Stair. Bus foi também de vala com o Fallenzão fazendo tiro. E o disparo para cima dele. Deu para ver a sombra. Hum, 4x3 não dá. Deu, 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 deu. Ele viu. Ele viu. Ligeiro, Yuri. Elimina o Bater F. Que estava por trás da smoke. Atrás da sombra. Sujo. E aqui o Fallen vai buscando. Ah, vazou o campo. Aí, F. Device coloca o Fallen no chão. Faz eliminação e a troca para cima do professor. Tem dois jogadores por aqui. Tchelo elimina o Device na troca. Faltou agora só o Borupi ser... Exportado é questão de tempo. É questão de tempo para ele ser exportado. Meu Deus. Round rápido agora e rushado para dentro do bombe da A. Tchelo consegue duas eliminações. Stair e Bermen de volta para o chão. Voltam para o próximo round apenas. Tchelo e Yuri caem na troca. Sobra o setup Double Alp. Esse é o perigo. Esse é o perigo do setup Double Alp. A Fúria tem o controle aqui pelo fora com o Fallen. A C4 está dropada. O Fallen tenta o spam no meio da Smoke. Pega de volta a AWP. Temos economia para guardar. Temos economia para fazer a guarda. Não, Arte. 10 mil de grana. Agora o professor não pode ser eliminado. Vem ali a passagem pelo galpão. Está na marcação. O Cacerato está pelo terra. Vem a Flash. Yuri extremamente cego. É eliminado. Num 4v5. A equipe da Fúria tem 35 segundos para segurar aqui o round. Fallen na marcação. Não pode deixar a equipe das Tralys fazer essa entrada. Vem o Arte na passagem pelo Secret. Busca o contato. Ele erra o disparo do Stair. Cai para as miras do Device. Complica muito. A entrada vai acontecendo. Tielo faz a abertura. Tenta punir o Borup. Elimina o jogador. No avanço. Busca consegue calterar por aqui na marcação. Cacerato é eliminado. Fallen. Num V3 é punido. O ponto é das Tralys. 13 a 12. 13, 13. Tudo igual, Claudinha. Está aí novamente a Smoke sendo colocada. A passagem do Borupo pelo Casinha. Vai encontrando os dois defensores no Bombside com a perfeitinha do Device. 3v4. A entrada é muito boa das Tralys nesse Bombside da A que é guardado. O Arte está próximo dele. Vai montando todo o setup defensivo por aqui. A equipe da Fúria com o Device eliminando o Arte no avanço pelo vidro. AWP surte efeito por aqui. Chama a atenção dos defensores. Enquanto a C4... Está com o Borupo. Com o Device, perdão. Está com o Device ali pela região do vidro. Enquanto o Buzz vai fazendo essa marcação. O time do Tielo é bom. Tem que tomar cuidado. Não pode ser punido. Fallen no avanço. Eliminando o Borupo. O Device traz de volta. Tielo. Para encaixar a eliminação para cima do Buzz. O Starry deixa o dele para cima do Cacerato. Temos um 2v3. Device vai colocando a C4 ao solo. Vem para o Retake. A equipe da Fúria. Eita. Quebrou tudo. Mas já voltou. Yuri. É para trechar o coração do brasileiro a mil por hora. Device eliminando o Tielo. Yuri no clutch. 1v2 para ele. Device vai fazendo a abertura no time correto para punir o brasileiro. 15x13, rapaz. Dá uma espionada. O que está acontecendo ali. Pode ir. Não tem nada. Não tem nada. Pode ir. Fallen vai fazendo o avanço. E o Buzz não vai. O Fallen vai atrás. Acaberrando o disparo. Yuri. Traz a volta para cima do Blame F no setor do fora. Aqui, senhores. 4v2. Aqui foi, Claudinha. Só um milagre. Cacerato. Elimina o Burup. Tenta conectar os disparos. O Tielo leva o Buzz. Vem o milagre. Napa. 2v1. 1v1, né? Porque o Stire eliminou o Cacerato do Tielo fazer a punição. Vem o Tielo para o clutch. Ele contra o Device. A C4 foi colocada ao solo. E curta a distância pela porta. Device. No 1v1. Tenta conectar a eliminação com a TecNine. Acabou a bola. Tielo. Não consegue a eliminação. A vitória da Astralis. No 2x0. Para cima da equipe brasileira. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho